Atenção torno, apresentador detona Marcelo Moreno por ausência em programa Moleque, apresentador do programa Os Donos da Bola da Band, o Everton Guimarães subiu o tom para falar sobre o Marcelo Moreno E muitos vão me perguntar por que eu coloquei Marcelo Moreno do Cruzeiro Até porque o Marcelo Moreno é jogador do Cruzeiro, pelo menos é o que o Bid fala Já que o Cruzeiro fez um contrato de 3 meses com o Marcelo Moreno Para ele nem ter uma partida pelo Cruzeiro Para que fazer o contrato se ele ia dar uma volta lá no Mineirão para só se despedir da torcida? Uma dessas e outras doideiras aí da diretoria que a gente não entende Uma delas é dispensar o Ceabra, outra delas é dispensar o Ceabra Que estava aí treinando sub-20, doidinho para ficar em definitivo no Cruzeiro Cruzeiro deu um tiro no escuro com o Nicolau Camon Nunca tinha treinado em alto nível aqui no futebol sul-americano Agora, quem a diretoria procurou para uma possível solução aqui no Cruzeiro? O cara que já estava aqui no Cruzeiro Que junto com o Alto Aure, salvaram o Cruzeiro no final do ano Quando a água já estava batendo na bunda Estão cometendo os mesmos erros do ano passado Eu acho isso aí inadmissível Vamos conferir o que o Everton falou do Marcelo Moreno Que estava para receber ele lá no programa Doze da Bola Ele não compareceu e o Everton Guimarães aqui, ó Não poupou palavras Deixa nos comentários a supirão, turma Curte, comenta, compartilha Se inscreve aqui no canal, bora lá? A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD Te dá o dobro do depósito até 200 reais E te dá aposta grátis todo final de semana Fora as ofertas excepcionais como a Super Odds Clique agora no link do comentário fixado E aposte com muita, mas muita responsabilidade Eu acabei de receber aqui a informação De que o Marcelo Moreno desistiu E pá, e vê umas desculpas aqui O Marcelo Moreno Foi uma pataquada à sua volta aqui Da forma que aconteceu Da forma que o clube anunciou Porque falaram uma coisa e fizeram outra No meio do caminho mudou tudo E aí a gente deu espaço aqui Para você explicar o que aconteceu E para você se despedir da sua torcida Você marca compromisso no mesmo horário Em outro lugar e não vem aqui Então cumpra seus compromissos E a sua assessoria também cumpra os compromissos feitos Porque vocês assumiram compromisso aqui Nós poderíamos estar aqui com outra pessoa no lugar E o programa sendo completo como todo dia é Mas não foi por sua causa Então você descompromissado E a sua assessoria foi moleca com a gente Seus assessores foram moleques com a gente E você também foi Então que daqui para frente Quando você fizer compromisso Você cumpra seu compromisso Porque aqui não tem moleque trabalhando não Nem eu, nem meus colegas Nem ninguém que está aqui dentro Para você fazer isso que você fez Moleque É isso que você é E a sua assessoria também Está pensando que está lidando aqui com moleque? Palhaços E antes da gente continuar com o vídeo Confere aqui sua inscrição no CDD Mais de 60% do pessoal que assiste o canal Ainda não é inscrito Se for o seu caso Se inscreva Para não perder vídeos assim como esse É, tem pouco tempo E aí Acho que ele vai recorrer A algumas peças As quais ele já trabalhou no ano passado Não sei se ele terá tempo suficiente Como é que vai ser passado para ele O relatório, digamos assim Dos atletas Que chegaram nessa temporada Algumas coisas Acho que são Não dá para se fugir Do aspecto do Juan Dine Não ser o titular Enfim Eu estou muito curioso também Viu, Everton E mais uma vez Aí partindo para uma outra parte Porque o Seabra Já é uma linha Completamente diferente Da linha Pelo menos prometida No discurso Do técnico Nicolau Camon Porque a questão dele Do futebol É protagonista Uma equipe Que realmente Marque a sua equipe Marque a equipe adversária Na saída de bola Isso ficou apenas Realmente só no discurso Isso não aconteceu na prática Aconteceram lampejos O Seabra Já Um técnico mais pragmático Ele trabalhava o ano passado Com três volantes No meio campo Vamos ver como é que vai ser A primeira mostragem do Seabra Muito pouco tempo Para montar essa equipe Na quinta-feira o Cruzeiro Já com o jogo importante Do seu grupo A segunda partida E lembrando que depois O Cruzeiro Sai para dois jogos fora Na Copa Sul-Americana E resolve Digamos assim A situação na Sul-Americana Com os dois últimos jogos em casa Valuzão Só me corrija aqui Se eu estiver errado Da escalação titular do Cruzeiro Que entrou no domingo Contra o Atlético O Fernando Seabra Só não trabalhou com dois jogadores Quais? O Lucas Romero E o Dineno Perfeito E o Dineno Que é Rafael Cabral O William Neres Zé Ivaldo Marlon O Zé Ivaldo também não O Zé Ivaldo já estava treinando Ele se conhece Eles se conhecem Verdade Zé Ivaldo também não Era melhor não ter trabalhado com o Neres Era aquele processo Aí Lucas Romero Lucas Silva Trabalhou Matheus Vital Trabalhou Matheus Pereira Trabalhou Arthur Gomes Trabalhou E o Dineno não O Matheus Vital Pode ser que estava machucado No período E o Ramiro também? Eu estou falando do time titular Ah titular Tipo titular Assim dos onze titulares Dos onze titulares O Fernando Seabra não trabalhou especificamente com três Então seja Ele pode ter um trabalho facilitado nesse ponto Você acha que ele deve fazer algo mais simples? Não querer inventar demais? Eu acho E que deve Perto do que foi enquanto ele foi treinador? É Eu acho que ele deve rebuscar algo do que ele mesmo fez Aí é uma coisa absurda né? Mas aí eu peço desculpa ao telespectador O absurdo não é cometido por mim O absurdo é cometido pela direção de futebol do Cruzeiro Que na minha opinião claramente não avaliou bem a questão do Seabra A questão do Larcamon Porque ninguém vai conseguir me explicar tá? Com nenhum tipo de método Com nenhum tipo de discurso Que é um caminho programado esse do Cruzeiro Por dois anos seguidos Sabe que eu não contrataria o Seabra de novo Independentemente dele ter passado aqui ou não Eu acho que ele teve os seis jogos de teste à frente do Cruzeiro Foram duas vitórias, quatro empates Suficiente pro Cruzeiro garantir a vaga na Copa Sul-Americana Deixar qualquer possibilidade de rebaixamento de lado Mas eu acho que o Cruzeiro carecia nesse momento de um técnico mais experiente Talvez vocês queiram me bater aqui Mas eu imagino que o Cruzeiro precisava nesse momento de um técnico com mais experiência Um técnico que já venceu Um técnico que consiga chegar e chacoalhar o elenco Um técnico que entenda de tática Um técnico que possa fazer algo diferente do que o Cruzeiro vinha fazendo Mas quem? Cara, infelizmente eu não sou pago pra isso Porque se eu tivesse que ser pago pra isso Se você fosse pago pra isso Eu pensaria em outros nomes Eu penso no Mano Eu acho o Mano bom Eu acho o Cavalhal bom Eu acho o Luiz Castro bom O Mano nunca é o Mano mais no Cruzeiro, Thiago O Mano nunca será o Mano mais Eu acho que o Cruzeiro precisava buscar um cara com mais experiência Mais cancha O Cebra não tem isso Ele vai te entregar Talvez a base daquilo que a gente pensa de futebol Como algo mais agradável Mais Como é que eu vou dizer? Que seja algo mais palatável Palpável 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 Que você agrade Que você esteja mais no gosto Tem um gosto mais legal pra gente Mas só pra concluir Eu, Thiago Buscaria um cara vencedor E aí não precisava ser o Mano ou o Filipão Que eu citei aqui ontem Pode ser outro nome Eu pensaria num cara que ele tenha Vitórias na carreira E aí, poxa Você pode pensar no Carvalhal Que tá lá em Portugal Tá sem clube O Carlos Carvalhal tem experiência Ele treinou olimpiacos O Atlético falou dele, não falou? Falou várias vezes Várias vezes Desde antes de contratar o Dudamel Ele já era tratado como um nome Vocês acham que essas escolhas Essa escolha, por exemplo Lá atrás pelo Pepa Aí o Zé Ricardo Só uma loucura O próprio Subeldia que ganhou Também não é dos meus prediletos Mas ganhou uma Sul-Americana no ano passado E ninguém contesta isso E com um time bem abaixo, por exemplo, do São Paulo Que era uma equipe que ele eliminou Mas ganhar por ganhar O Larcamão ganhou também Não é futebol A América do Norte Cara, mas é Conca-Champions É a Libertadores deles lá Então assim Mas a Libertadores da África também não é tão forte Não, não, não Mas é cara Conca-Champions também não é tão forte O que eu tô dizendo é o seguinte Tô falando de um cara ganhar Igual o que o Zubeldia ganhou Zubeldia meteu uma Sul-Americana aqui Com São Paulo São Paulo com o Lucas Moura O Cavalhal treinou no futebol europeu É que você fala De trazer um treinador de ponta A pergunta que eu te faço aqui O Cruzeiro Desde a Saffo Quais foram os treinadores? É, a gente deu a escalação Pesolano Pesolano Pepa Zé Ricardo Zé Altoore Jogos no comando do Cruzeiro Eu somando os três aqui Que passaram agora recentemente São 49 jogos 49 jogos E o Pesolano fez um trabalho impecável Com um elenco que era muito inferior Um acervo absurdo Só para o pessoal entender Então era um nível de exigência Era menor também Era um exigência diferente Mas dentro do que ele não Não, mas o meu ponto de vista Não é esse A comparação que eu faço É ele ter sobrado Numa competição Sobrou mais muito Sobrou Sobrou a frente Grêmio Sobrou a frente Vasco Que tinham elencos Como a jogadora mais O Grêmio era o melhor O Grêmio era o melhor Então E sobrou Isso é ponto para ele Me parece que lá no Cruzeiro Eles não querem Esse perfil que o Thiago citou Sabe um treinador muito grande Um cara que pode Por exemplo Bater de frente Você sabe que hoje tem muito mais Ferramentas de inteligência artificial Que o Chate GPT, né Só que imagina se na cada Ferramenta separada Dá vontade Mas já doeu o bolso Não doeu? E foi pensando justamente nisso Que a Dunk Code A Está oferecendo hoje Uma oportunidade única no Brasil É o Dunk Hub Que junta todas as possibilidades de ar Num pacote só Para você criar o que você quiser Tudo junto para você No Dunk Hub Que tem acesso vitalício E um pagamento único Para você usar tudo para sempre E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$3,20 por dia Toque no link da descrição Aproveita essa oportunidade